Eu moro do lado de uma escola, e também a poucos metros de um rio. Sempre que eu penso em me mudar, esporte que por cenário eu adoro, eu tenho uma única certeza, eu nunca vou ter uma vizinhança tão nobre. Quando eu vim de São Conrado pra cá, em dezembro de 2020, o barulho da água do rio me hipnotizou por completo. Era pandemia, os carros ainda não tinham voltado completamente pras ruas, as aulas seguiam remotas, o que deixava o Rainha, esse é o nome do rio, aqui da Gávea, acima de tudo, de todos os sons, de todos os medos, de todas as dúvidas. Com a vacina, os ruídos da vida foram voltando, assim como eu também recuperei meu esquema, que basicamente, cada vez mais, resume-se a três programas, São Paulo, cinema e Copacabana, onde mora minha mãe. Eu saio, sobretudo, pelo prazer do regresso. Nos últimos dias, porém, eu fui obrigada a mexer nessa equação. Depois de 48 horas na cama, eu recorri a um teste de farmácia pra confirmar que sim, eu tava com Covid. Dessa vez, viva a ciência, sem o desespero da sentença pré-agulhadas, eu só me tranquei no quarto, já que a sala parecia estar em outro CEP. Morando na cama, sem conseguir ler, mal conseguindo ver série, a minha atenção foi inteira pra varanda. E eu acompanhei, pacote premium do Pay Per View, a adaptação de algumas crianças pequenas nos seus primeiros dias de aula. Ou melhor, nos seus primeiros dias sem os pais. Mãe, gritavam alguns pequenos, à la Bella Baxter, do filme Pobres Criaturas, com aquela pureza que a gente perde quando adquirimos o que a gente chama de educação. Olho pro Rio Rainha. Quando é que paramos de chamar por quem amamos? Quando é que abandonamos os córregos dos nossos bairros? Quando é que deixamos de ouvir os barulhinhos do lado de fora? Não tenho a menor ideia. Mas depois de cinco dias meio pra dentro, eu posso dizer que esse camarote, o da escuta, é um dos mais interessantes que eu já fui. Melhor que esse, só o do outro lado do muro, onde é possível espernear de saudade de quem ainda nem saiu de perto e ganhar, se não o colo da mãe, algum outro, ainda que temporário. Mas como a gente está no modo adulto, fiquemos com o afago possível, duramente alcançado com muita análise e, se possível, duas ou três amigas e alguma natureza. O afago que, em algum momento do rolê, a gente aprende a desenvolver, que nem a Miley Cyrus, o colo que a gente dá pra gente mesma, com ou sem Covid. Boa semana, gente. Boa semana, gente.